é de manhã e na lagoa de paramirim primeiro vamos mostrar aqui porque ele é muito alívio se eu encoste ele vai embora Martinho pescador grande ó no fio vamos mostrar um pouquinho aqui para você está doido para ir embora aqui é a lagoa de paramirim pernilão que está doido pode ver que está com um filhote pode ver que está com um filhote lá frente um linhau de garças o filhotão lá querendo comida tinha um socoboio ali agora olha o gato correndo será o que é tem um ombro lá bagaça pernilão que está doido e aí e aí e aí Tchau, tchau.